Música Como a cidade é cheia de parques, eu vim conhecer os que ficam mais próximos do centro. Música Aqui tem vários espaços para relaxar, trazer criança, andar de bicicleta, caminhar, fazer piquenique. E é bem grande, é bem amplo, dá para fazer o que você quiser. Música Música O que eu mais gostei aqui do Botanic Garden, que além de ter muita área verde, é esse caminho ao longo do rio, com a vista da ponte, que é bem bonita, e também tem várias escrituras. Música Aqui em São José tem um parque que ocupa a maior parte do bairro. E lá no início, onde a gente passou, tem umas letras bem grandes, com o nome brisca. E um dos turistas vem tirar muitas fotos. Andando mais pela frente, tem a roda gigante. Música E aqui a gente está na parte oriental, que é bem bonita. Tem lá na frente, tem a praia artificial, com muitas piscinas, japonês e pesquisas de graça. Música Se você quiser relaxar um pouquinho, tem esse caminho, que fica no meio da mata, ele é bem fresquinho. Música 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 Música